Olá, uma pergunta, não chega a ser desonesta, mas é uma pergunta desingênua, uma pergunta com uma malícia por trás, feita para muitos engenheiros, é a seguinte, por que você coloca tanto concreto, você coloca tanto aço na sua estrutura e tem estruturas com muito menos concreto, muito menos aço, que estão de pé? Bom, a primeira coisa é que tem que entender de probabilidade, por que? Bom, vamos imaginar a roleta russa, tá? Roleta russa é uma coisa que eles faziam na Rússia, né, durante a fome que teve na Ucrânia, por exemplo, década de 20, o que eles faziam? Sentavam seis homens, tá? Colocavam uma bala no revólver, giravam e cada um dava um tiro na cabeça, tá? E um deles, né, a bala ia acertar a cabeça dele, né, e nenhum sabia qual por que era aleatório. Bom, nesse jogo, uma pessoa ia morrer, com certeza, mas a probabilidade de morrer era baixa, né, a maioria das pessoas que iam jogar aquele jogo ficavam vivas, tá? Então, existe uma boa chance de você fazer uma estrutura totalmente fora da realidade e ela ficar de pé. Só que a questão é, se tem 10% de chance da sua estrutura cair e morrer um de seus filhos, você mora nela? Se tem 5% de chance, você mora dentro dela, aí que tá, é uma questão, você está arriscando quando não tem engenheiro, tá? Então, primeira coisa é isso, que é um risco elevado, certo? Pode ser um risco elevado, se tem 1% de chance de morrer uma pessoa da sua família, é um risco muito elevado, tá? Então, é um risco elevado morar numa estrutura sem dimensionamento apropriado, tá? Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa é o quê? Bom, vamos analisar esse caso aqui. Bom, isso aqui é uma parede bem detonada, né, uma parede com sinais graves aqui, né, mas a casa está de pé. Então, se você tem uma casa assim, ela se caracteriza ainda como uma estrutura que está de pé, porque ela não caiu ainda, tá? Então, a gente tem a segunda situação, que se você executar uma estrutura sem projeto, tem uma boa chance de que ela não caia, mas tem uma chance elevada de que ocorram fissuras, ocorram trincas, patologias, infiltração de água, tudo mais, isso são muitas coisas que acabam acontecendo por não ter um projeto e uma análise bem feita da estrutura como um todo, tá? Então, se a sua casa está assim, ela não está de pé, ela conta como uma casa de pé ainda, tá? Mas ela se encontra num caso crítico, tá? Pode não acontecer esse nível aqui, né, pode acontecer de aparecer só algumas trincas sobre a janela, pode acontecer de apenas algumas cerâmicas soltarem, pode acontecer casos menores, tá? Mas ainda assim, como você, se você executar sem engenheiro, você está sujeito a ter esses problemas na sua estrutura, tá? Pode ter problemas, não necessariamente no mesmo nível de morrer, né, mas podem ter esses problemas, tá? Então, segunda coisa, é que nós temos patologias que podem ocorrer. Terceira coisa, é que se a sua estrutura, você executou, beleza, executei, meia casa, faz 5 anos, sem engenheiro, sem projeto, sem nada e ela está de pé. Isso não significa quase nada. Por quê? Bom, porque tem efeitos que demoram a aparecer. Por exemplo, recalque do solo demora anos para aparecer, certo? A expansão do solo, certo? Se você construir sobre um solo expansível e não sabe, demora anos para aparecer isso, certo? Se você executou, tipo, um sobrado, uma casa de 3, 4 andares, ou um prédio, mora em um prédio de 4, 5 andares, pode acontecer que a carga de vento crítica, que pode gerar patologias, não tenha acontecido ainda. Por quê? Porque o vento, ele pode acontecer que um ano seja mais forte que todos os outros, certo? Então, como no de um ensinamento, por exemplo, em uma estrutura de vento, nós pegamos o pior vento de 50 anos e ainda colocamos uma carga de majoração em nós, ainda colocamos um fator de segurança em cima, se for administrar com o engenheiro, a chance de dar patologias é mínima, tá? Se não for, principalmente se foi executado por um pedreiro que não tem nem noção de como uma estrutura é feita, certo? Então, nem como uma estrutura resiste cargas de vento, né? Porque tem mecanismos específicos em uma estrutura para resistir cargas de vento. Muitos pedreiros até têm uma noção de como que é a gravidade, que é a laje que descarrega na viga e descarrega no pilar, mas não tem nenhuma noção de como que é vento, certo? Então, eles fazem uma estrutura que parece nesse sentido, mas que não resiste cargas de vento elevadas e dá o vento e gera muitas patologias na estrutura. Isso é uma possibilidade também, certo? Pode dar infiltração, pode ser um reboco mal feito, pode ser um pedreiro que economizou tempo, não chapiscou, rebocou direto da parede. Dez, quinze anos vai descascar toda a parede e vai cair todo o reboco. Não morre ninguém, mas é um problema também, certo? Então, se você quer que a estrutura fique de pé cinco anos, não é difícil, tá? Agora, se você quer que daqui a trinta, quarenta anos você passe sua estrutura para os seus filhos, para os seus netos, e que ela ainda não tenha uma parede cheia de trincas, que ela não tenha a cerâmica caindo, que ela não tenha vários problemas, que ela não tenha infiltração nas paredes externas, você vai precisar de um projeto bem feito, senão não vai funcionar, tá? Vai ter erros com o a longo do tempo, tá? Você pode fazer manutenções, mas aí é só tentar consertar erros, né? Na prática, você está fazendo manutenção para tentar fazer com que aquilo lá que já está errado, volte ao normal mais alguns anos, mas a longo prazo não funciona, tá? Então, esse é outro problema, tá? Mais uma pergunta que fazia também é... Tá, mas... 50 anos atrás, não se fazia nenhum pilar, não se fazia nenhuma viga, não se fazia nada de mais, se fazia só tijolo amarrado com tijolo, e as estruturas duravam décadas, duravam centenas de anos, tem casas aí que foram construídas no século XVIII e XIX e estão de pé até hoje. E realmente, sim, tem. Por quê? Bom, primeira coisa, vamos analisar uma coisa de alvenaria. Olha isso aqui. Isso aqui é uma fiada de alvenaria comum hoje em dia, tá? Que é o quê? Que é uma alvenaria de meia vez, né? Muitas vezes tijolos de 9 cm, tá? É meio que padrão, certo? Sobe a alvenaria com 9 cm, tá? Mais reboco e chapisco. Chapisco e reboco, né? E talvez embolço junto, mais um revestimento. Vai ficar uma parede de aproximadamente 15 cm, tá? Antigamente, parede com 9 cm era um absurdo. Então, se fazia, era sempre parede de 20, 25, 30, tá? Então, uma parede aqui, um método 2, né? Um método 3 aqui. Mas, ou até, a questão é, que era feita paredes mais grossas, certo? Paredes de maior espessura. Consequentemente, todas as paredes eram, digamos, curtas em relação à seção, né? Eram paredes aí que, se tinha uma parede de 3 metros, ela tinha pelo menos uns 25, 30 de largura, certo? Então, ela tinha uma capacidade de resistência muito maior só na peça, tá? Segunda coisa, as casas antigamente eram menores, certo? Então, não se fazia casas para a classe média de 150 metros quadrados, que nem hoje é comum, tá? Antigamente, se você tem uma sala, uma cozinha, um quarto na sua casa, era classe média alta, tá? Hoje em dia, qualquer casa de classe baixa tem dois quartos, certo? Então, aí está uma diferença enorme. A gente está fazendo casas maiores, certo? A gente quer aproveitar mais delas. Além disso, antigamente, uma casa era só uma casa. Hoje, uma casa é uma casa. Ela tem sistema hidráulico junto, antigamente não tinha. Tem sistema elétrico junto, antigamente não tinha. Tem furos para ar-condicionado, tem janelas grandes, tem portas grandes. Então, nós temos muito mais falhas na estrutura, né? Temos um buraco para colocar o ar-condicionado. Bom, esse buraco é uma falha na alvenarina. Aquele ponto não vai ter resistência, certo? Temos uma porta de dois metros e meio de largura na entrada. É uma falha na alvenaria. Vai enfequecer a estrutura, certo? Então, tudo isso são fatores que, sem ignorar, realmente parece que antigamente era muito mais fácil. Mas, na verdade, não era, tá? Tinha muito mais problemas. Antigamente, não se pegava porcelanato de 80 por 80, de um metro por um metro. E se colocava em uma casa normal, né? Antigamente, era com sorte. Em alguns pontos, tinha uma cerâmica, certo? Uma cerâmica 10 por 10, 20 por 20, certo? Essa cerâmica também, né? Como era muito menor, não tinha esse problema. Antigamente, não tinha piso por toda a casa. Era piso em algum lugar específico. Muitas vezes, tinha um batido e era o que tinha azar. Ou tinha um revestimento de parquê, por exemplo. Um camado magro de concreto. Revestimento de parquê que consegue deformar muito mais sem dar problema, tá? Então, aí que está mais uma questão. Que antigamente era feito um método executivo mais demorado. Um método executivo mais caro. Mas que, como era o melhor que existia na época, funcionava, tá? Era muito mais caro fazer uma parede com 25, 30 de largura. Se perdia muito espaço na casa, né? Eram feitas casas menores. Mas, ainda assim, era o que existia na época. E era suficiente naquela época, né? Hoje em dia, não tem como fazer a mesma estrutura do que fazer 50 anos atrás sem nenhum pilar. Sem nada de armadura. Mas, você vai ter que fazer as paredes, ainda assim, com 25 de espessura, 30 de espessura. Você não pode fazer todo o sistema de hidráulico elétrico, gás, fazer um monte de buracos para colocar ar-condicionado, janelas grandes e tudo mais. Aí sim você consegue, tá? Dificilmente você vai conseguir alguém que queira comprar uma casa em que tenha apenas portas pequenas. Em que não tenha nenhuma chance de ter ar-condicionado, né? Então, isso aí vai acabar te limitando. Mas, tecnicamente, é possível, beleza? Então, aí que está uma situação de casas modernas e casas antigas, tá? Tanto que isso aqui de tijolos é verdade, que olha essa planta baixa. Bom, essa planta baixa é de um arranha-céu do início do século XX, certo? Isso é um arranha-céu sem nenhum pilar de concreto, tá? É só alvenaria. Olha a espessura dessas paredes, tá? Isso aqui é escala real mesmo, tá? Então, aqui, por exemplo, tem uma parede que, comparado ao tamanho da escala, é uma parede gigante, certo? É uma parede portante de carga, certo? Aqui temos mais uma parede, né? Com mais de um metro de espessura. Então, a gente está vendo paredes com mais de um metro de espessura para segurar um prédio aí de 16 andares, tá? Então, é um absurdo mesmo, né? O prédio é o Monodonoc, certo? É um prédio dos Estados Unidos, tá? E a gente vê aqui paredes realmente grossas, né? Blocos gigantes aqui de alvenaria para resistir cargas, tá? Então, naquela época, eles já conseguiam, né? Já dava para fazer no final do século XIX, início do século XX, já era possível fazer uma estrutura sem nenhum pilar, sem gastar bastante ferro, tá? Mas só fazer as peças, as paredes com um metro de espessura, um metro e pouco de espessura e resistir, tá? Sem problema. A questão é, dificilmente você vai conseguir convencer seu cliente a fazer uma parede com um metro de espessura, né? Então, na prática, é muito mais econômico utilizar o concreto armado e seguir conforme o projeto do que fazer uma maluquice que... Porque antigamente, 25 anos atrás, eles faziam paredes de tijolo com 25, 30 centímetros de espessura, então hoje eu posso fazer uma de 9. Não! Se antigamente fossem de 25, 30 e você quer fazer como antigamente, faça de 25, 30 sem colocar pilares, tá? Agora, se você quiser fazer uma parede de tijolo furado de 9 centímetros, aí você tem que trabalhar com uma estrutura de concreto capaz de resistir todas as cargas, né? Porque o tijolo de 9 centímetros, a não ser que seja muito bem trabalhado, vai estar violando a norma e ainda assim não tem uma resistência adequada, beleza? Então, seria isso, tá? Estruturas tem como resistir muito mais cargas, sem pilares, sem nada, tá? Mas não é fazendo maluquice. Tem estruturas aí que estão com uma armadura subdivisionada, né? Uma quantidade de concreto inferior ao mínimo permitido, tá? Mas elas têm problema, elas não vão durar 50 anos, muitas vezes até a laje balança quando caminham, tá? Mas não é que a estrutura vai necessariamente cair, ela pode só não ficar 100% de pé, ela pode ficar assim, não tá caída ainda, beleza? Então seria isso, até a próxima!